Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vou colocar, é adubo agora nas minhas plantas, vou colocar o farinha de ossos nas bonitas e eu vou deixar vocês aqui só observando, tá bom? E gente, eu vou dizer pra vocês como que eu vou usar, pra que vocês não tenham, vou botar vocês aqui, olha gente, eu vou usar assim, essa vai ser a farinha de ossos que eu vou usar e gente, aqui ó, vem dizendo todas as instruções, né? Então, ó, pode ser samambaia, folhagem geral, flores e plantas ornamentais, folhagens e arbustos, gramados, canteiros de flores e hortaliças, árvore frutífera, né? E aqui vem dizendo, vasos pequenos, duas colheres de chá, vasos médios, três colheres de chá, vasos grandes, quatro colheres de chá. Então, eu tô aqui com a minha colher e eu vou, ó, já abri aqui, né? E eu vou começar a aplicar. Eu tenho que regar as minhas plantas, que eu não reguei ainda. O que acontece? Eu vou colocando, né? Porque depois eu venho pra aplicação. Então, vocês vão ficar me vendo aí, tá bom? Desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, vem fazer parte da nossa varanda, gente. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, pra que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Lembrando que aqui não tem um dogzinho, nem gatinho, né? Porque é perigoso pra eles, por causa do cheiro do osso. E também lembrando que as crianças não pegam, que vocês sempre falam, né? Carla, cuidado com as crianças, cuidado com o animal e tal. Então, não tem animal e minhas crianças não pegam nas plantas, não mexem. Enfim, eu vou adubar as plantas, que eu preciso. Depois, eu vou vir com a água, aguando elas, tá bom? E vocês vão ver aí. Quando vocês verem, eu vou colocar essa colherzinha aqui, ó, que é a de chá, né? A de sobremesa, mas mesmo que a mãe dá de chá. Ela tem que mexer suco. E vocês vão ver aí, tá? Bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 café, aí eu coloquei aqui, gente, coloquei nesse suporte que tava outro, outra planta, coloquei, gente, e é isso, pessoal, agora vamos ver o resultado, né, daqui a alguns dias, acho que o resultado vem depois de duas semanas, por aí a gente já vê resultado, né, olha só, gente, que lindas, e aqui, pessoal, folgou bastante, porque eu coloquei umas quatro plantas lá no muro, vocês viram, né, aí, o vídeo anterior a esse, que eu tinha colocado várias plantas lá atrás, então aqui ficou mais folgado, tá vendo, gente, coloquei por tudo, ó, nos cactos, em tudo, 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 coloquei, ah, gente, também mudei, ó, nessa mambaia, eu coloquei essa daqui aqui, e coloquei uma glaonema lá no suporte que ela tava, então, gente, é isso, tá, molhei, porque que eu coloquei antes de eu regar, né, o importante é que a gente coloque o adubo antes da rega, porque a gente tem que colocar e já regar, então botei, reguei, olha a rosinha do deserto, agora que ela vai ficar bonita, viu, agora que ela vai floreir, coloquei no rosa do deserto, coloquei em todas, gente, todas as plantinhas, nos cactos, rabo de gato, rabo de macaco, olha lá, rabo de gato, coloquei em tudo, pessoal, em tudo, tudo, tudo. Portanto, gente, é, o, a farinha de ossos, ela não é só pra planta, pra flor, não, tá, ela é pra todo tipo de planta, né, é tanto que no próprio, na própria caixinha vem dizendo, né, você pode colocar essa mambaia, arbustos, enfim. Música 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 Então é isso, gente. Gente, tá aqui a minha floresta, eu sou apaixonada, espero que vocês tenham gostado, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da nossa varanda, e é isso, gente, beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música